E tudo que sempre sonhei está aqui, tudo que sempre busquei está diante de mim e tem outra música lá no mesmo canal chamada Hi Girl Love. Então se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like para ajudar. Subscribe to my channel, please. Like this video, ok. Então, lembrando que essa mina, essa japinha tem um vozerão. Estou muito curioso para saber como vai ser essa música. Bora lá? Valendo! Eu estou exótico, com as trajes assim, trajeto diferentinho. Eita, mano! Mano, estou arrepiado. Arrepiado, mano! Tchau! Hi Girl! Hi show. Hi love. O álbum de fundo Tem bandinha junto Mano, o City Pop, mano! O álbum de fundo Mano, o City Pop, mano! 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 Vamos lá. Band. Black Zera. Vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL